Vem aí, noite dos anos sessenta e setenta com a banda mais popular das décadas. The Fever. Sábado dezenove de outubro no Clube da Saúde. Você vai se emocionar e dançar com músicas que marcaram época. E mais, banda natalinas. Decoração temática. Noite dos anos sessenta e setenta com a banda mais popular das décadas. The Fever, no Clube da Saúde. Sábado dezenove de outubro. Informações e vendas nos telefones nove oito um quatro um setenta vinte e sete e nove oito quatro zero quatro quatro nove oito um. The Fever, você não vai perder essa, vai?